Seguir tudo que eu fiz sou por amor Fiz a solidão, a dor no peito Me maltrata Tô aqui, eu não sei mais o que fazer Louco de amor, coração Tá em pedaços Querendo sentir o seu calor Com seu corpo colado fazendo amor Eu não sei mais o que faço Lembrando a chuva fina no telhado Das noites de amor Dormindo de coxinha do seu lado Ai, que saudade, flor Ai, como eu queria voltar no tempo E fazê-lo parar Eu não tô aguentando esse sofrimento A solidão vai me matar Ai, ai, ai Ai, amor, ai, amor Volta logo pra mim Eu tô esperando você Minha flor não vivo sem ti O IKIDO, 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 tá doendo em mim Eu tô ficando sem vida Ai, amor, ai, amor Volta logo pra mim Eu tô esperando você Minha flor não vivo sem ti O IKIDO, 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 tá doendo em mim Eu tô ficando sem vida Só pra viver pra ti Lembrando a chuva fina no telhado Das noites de amor Dormindo de coxinha do seu lado Ai, que saudade, flor Ai, como eu queria voltar no tempo E fazê-lo parar Eu não tô aguentando esse sofrimento A solidão vai me matar Ai, ai, ai Ai, amor, ai, amor Volta logo pra mim Eu tô esperando você Minha flor não vivo sem ti O IKIDO, IKIDO, tá doendo em mim Eu tô ficando sem vida Só pra viver pra ti Ai, amor, ai, amor Volta logo pra mim Eu tô esperando você Minha flor não vivo sem ti O IKIDO, IKIDO, tá doendo em mim Eu tô ficando sem vida Só pra viver pra ti